Olá, gatonas e gatões! Esse é o primeiro vídeo numa série de oito vídeos, onde a gente vai ver as etapas essenciais para a superação das feridas com a mãe, em particular a mãe que tem traços narcisistas. Então, bora lá! Como eu sei que vocês têm coisa para fazer, eu gostaria de ocupar o mínimo tempo possível do dia de vocês. Vamos já começar. Qual é que é a primeira etapa na superação das feridas com a mãe? A primeira etapa é simplesmente se convencer de que é possível. Como assim? Quando a gente foi criada por uma mãe que sofre de transtorno de personalidade narcisista, a gente recebeu uma série de invalidações ao longo da vida que fizeram com que o nosso cérebro ficasse programado para ver o lado negativo das coisas. Então, isso se manifesta numa série de formas. por exemplo, você tem a sensação de que as circunstâncias são maiores do que você, parece que existe um bloqueio invisível contra a sua capacidade de superar as coisas, parece que está fora do seu controle. Outra coisa que também é muito observável é que você não consegue ter carinho por si mesma. Talvez você carregue bastante sentimento de culpa, raiva, desdém ou até nojo quando você pensa na sua pessoa. Sabe quando a gente pensa em alguém e às vezes o nosso coração fica todo quentinho porque a gente tem uma sensação positiva com relação à pessoa? Pois é. Às vezes você não consegue ter essa mesma relação positiva, sensação positiva com relação a você mesma. Fora isso, você não consegue enxergar uma saída para a sua situação atual. O cérebro que sofreu trauma psicológico e emocional, ele fica programado a ter os mesmos pensamentos cíclicos, de forma que a imaginação dele fica desativada. Sendo assim, ele fica com dificuldade de imaginar um futuro diferente do passado. Então é extremamente frustrante. Ou talvez você se sinta infantilizada em várias áreas da sua vida, como se você não tivesse realmente amadurecido e se tornasse uma adulta, seja nos relacionamentos, ou na sua carreira, ou seja lá onde for, socialmente. Por exemplo, ou você duvida até das coisas que você pensa, sente e enxerga com os próprios olhos. Você sente uma tremenda indecisão com relação às suas próprias decisões e suas próprias percepções. Não confia em si. Isso, claro, dificulta a tomada de decisões. Fora isso, talvez você tenha gatilhos fortes, gatilhos emocionais que são acionados e são dificílimos de controlar. Ou então, você tem dificuldade em formar laços afetivos. Sendo que isso se manifesta ou você confiando demais nas pessoas e não tendo uma noção saudável do limite entre você e o próximo. Ou então, se manifesta você não confiando em ninguém. E aí você acaba se isolando do mundo e tendo uma série de respostas reativas mesmo nas relações, onde você não se permite real intimidade. E qual é a grande sacada sobre tudo isso? A grande sacada é que no estado de espírito de uma pessoa que está com essas sequelas, ela não consegue, de fato, enxergar as coisas de uma forma positiva. A positividade para filhas e filhos de mães que têm os traços narcisistas é algo que tem que ser treinado. Então, quando você parte do pressuposto que o seu cérebro não vai ajudar no início e que vai exigir um treino ativo, isso realmente alivia muita coisa, como, por exemplo, alivia expectativas irreais sobre a velocidade do processo de superação e também permite com que você foque no que tem que ser o foco, que é a busca ativa da positividade. Então, vamos dar uma olhada mais nessa questão de pensar de uma forma negativa e de buscar uma forma positiva de pensar. Ok. Então, ao assumir esse estado onde o cérebro busca o negativo como padrão, você permite que algumas coisas muito importantes aconteçam. Por exemplo, você consegue separar as coisas melhor, você consegue separar o seu estado emocional da sua identidade. Porque se você percebe que você apenas está num estado negativo, você percebe, então, que esse estado pode se tornar outro estado e que ele não é a sua identidade. Você não é uma pessoa que nunca vai poder enxergar as coisas de um jeito positivo. A outra coisa que permite que você faça é que você tenha bastante compaixão e paciência consigo mesma. Porque, francamente, esse processo de reprogramação dessa negatividade exige monitoramento constante dos seus pensamentos e muita, muita paciência, porque no início só vai vir mais negatividade e mais negatividade e mais negatividade. Então, até a gente começar a treinar o contrário, muita compaixão consigo mesma. E a terceira coisa também é que você consegue começar a sonhar com outros estados. Se esse estado negativo não é permanente, então... Então, o que eu gostaria de sentir sobre a vida, de pensar sobre o meu futuro? Essas coisas são importantes para buscar soluções novas. E o que a gente deveria saber a respeito desse processo para se preparar de forma adequada para ele? A primeira coisa é que a cura é realmente atemporal. E aqui eu estou usando cura não como um termo técnico, e sim como... Para ser sinônimo de processo de superação pessoal, tá? Então, o que que quer dizer que é atemporal? Eu já vi mulheres de 60 anos que tiveram ganhos em 3 meses, desde que descobriram o que é o transtorno de personalidade narcisista, que eu mesma demorei 10 anos para ter. E o contrário, às vezes você vê uma mulher jovem que em pouquíssimo tempo consegue ter ganhos absurdos, que ela achava que eram impossíveis. Então, cada processo é um processo. O importante é entender que independente de quanto tempo as coisas vão demorar para você, você vai sempre ter ganhos. Sempre, com um certo período de tempo trabalhando nas suas questões, você vai conseguir olhar para trás e perceber, não, peraí, realmente as coisas melhoraram. A outra coisa que é importante saber é que é normal que a gente tenha a impressão de que tudo piora antes de melhorar. Por quê? Porque enquanto você faz as coisas no piloto automático, você não tem consciência do que está acontecendo. Quando você começa a ter consciência das coisas, aí você enxerga tudo que está errado. E além de enxergar tudo que está errado, você continua não tendo as ferramentas para agir de forma diferente. Então, você enxerga o que está errado, não consegue agir de forma diferente e fica duplamente frustrada. Isso é normal e esperado. Fora isso, também é normal que você tenha muitos obstáculos e muitos gatilhos emocionais. E como que a gente encara esses obstáculos? Bom, é interessante que você encare cada obstáculo que apareça exatamente como o que você está precisando trabalhar naquele momento para você conseguir a sua superação. Por quê? Porque o obstáculo que aparece é justamente aquilo onde a gente está falhando. Então, ele vai falar exatamente qual que é o nosso foco e o que a gente está precisando aprender ou fortalecer. E também enxergá-lo como uma lição, algo que vai exigir evolução da sua parte, e não apenas como um obstáculo, é uma forma muito saudável de encarar a situação, porque se você enxergá-lo apenas como um obstáculo, você corre o risco realmente de nunca haver saída e de enlouquecer. Eu falo enlouquecer no sentido de que se não souber transformar o obstáculo em desafio, a gente fica perdida. E outra coisa que é legal a gente saber também é que faz parte do nosso processo de cura achar que ele não vai ser possível. Faz parte a gente ter que tirar a força de comunidades, de relacionamentos com outras pessoas, outras mulheres que passaram pela situação, para a gente começar a tentar se convencer de que um dia as coisas vão ser diferentes. Então, se você se pega pensando não é possível, não é possível, não vou conseguir superar, cria uma distância com relação a esse pensamento, lembrando-se, opa, faz parte do meu processo agir na fé. Mesmo quando eu não enxergo nenhum indício na minha vida material de que as coisas possam ser diferentes, faz parte do meu processo acreditar no invisível. Porque se a gente não acreditar no invisível, a gente não consegue sair de onde a gente está. Beleza, e o que a gente faz para conseguir achar que algo é possível quando tudo diz que é impossível? Bom, em primeiro lugar, você deve esperar que o seu cérebro entre na negatividade. Já se prepara para isso. E já entenda que pode ser exaustivo observar seus próprios pensamentos, mas que faz parte. E outra coisa também que você pode esperar é que você vai perceber bastante como o cérebro vai entrando na negatividade. E essa observação é muito útil, mas ela não basta. A gente precisa substituir a negatividade natural do nosso cérebro com alguma coisa que seja um pouco mais construtiva. E para isso, a gente pode seguir alguns passos. E eu vou, na verdade, os passos estão aqui listados, mas eu vou, na verdade, dar um exemplo para vocês entenderem como que a gente usa esses passos na prática. Então, vamos lá. O primeiro passo é simplesmente perceber que o cérebro entrou num estado negativo. Então, digamos, por exemplo, que você recebe uma mensagem da sua mãe sendo que você está em contato zero com ela. E aí você já tem um monte de respostas fisiológicas pesadas. Opa, entrei no estado negativo. O segundo passo é aceitar que a realidade é essa mesmo. O seu cérebro está treinado para isso. Então, o que o momento pede é compaixão. Nesse momento, você pode respirar fundo e se lembrar, peraí, gatilhos são normais e são esperados. Uma vez que você se lembrou que é tudo parte da sua realidade, você pode começar a perguntar, a se perguntar, por que eu senti essa coisa tão pesada? Qual é a crença limitante que eu tenho por trás da situação? Então, por exemplo, no caso de você ter recebido uma mensagem da sua mãe, de repente você foi treinada a acreditar que você precisa fazer tudo o que ela quer, que você tem que obedecer e você tem que responder. Percebendo essa crença, você pode então questioná-la, porque o problema é que essas crenças brotam e elas ficam no inconsciente, a gente não questiona, a gente simplesmente acredita e elas são absurdas. Então você pode se questionar e pensar, peraí, eu não preciso obedecê-la, o ser humano é livre, as pessoas são livres, eu sei que outras mulheres conseguiram ter contato zero, então eu sei que é possível para mim. E uma vez que você conseguiu criar um pouco de distância emocional com relação a você e a crença, porque agora você enxerga que ela não é realmente verdade, você pode buscar outra crença que faz mais sentido e que dê para acreditar. Cuidado, não é para colocar uma frase super positiva que você não consegue acreditar, tipo, eu sou poderosa e perfeitamente centrada, minha mãe não me afeta. Se isso não é verdade, você vai sentir um conflito interno quando você escuta essa crença, essa frase. Então, uma outra frase que seja mais light e que faça mais sentido que dê para acreditar nesse estado emocional pode ser algo nesse sentido. É normal eu sentir medo dela quando ela entra em contato, mas eu não sou obrigada a responder. Preciso me lembrar disso momento a momento, porque é importante para a minha saúde mental. Percebe como essas, essas últimas duas frases aqui são muito mais leves do que ai meu Deus, eu preciso fazer tudo o que ela manda e depois ter todas aquelas respostas emocionais? Perfeito, então agora é a sua vez. Vamos pegar uma área da sua vida com relação a sua mãe que está difícil de administrar e que parece que é impossível superar. Então, passo número um, pense nessa área e identifique uma crença limitante que você tem com relação a ela. Qual é essa crença que você tem? Segundo passo, questione essa crença. Ela é verdade? E se ela não é verdade, como que você sabe que não é verdade? Como que você consegue provar para si mesmo que a crença não é real? e terceiro passo, qual seria uma crença mais realista, mais leve, que dê para você acreditar? Não algo super positivo que parece artificial, algo que dê para o seu cérebro aceitar. E quando você tiver essas respostas, escreva nos comentários abaixo para a gente compartilhar com as outras humanas que também estão treinando como sair da negatividade. Um beijinho para vocês e amanhã tem mais!